Para, vai, e, vem, levanta, levanta, e, volta bem, vem, 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 aqui, vem, levanta, vem, isso, volta bem, vem também, não para, vai, vamos lá pra ele, vem forte, levanta, e, isso, não para, Vem. Direito. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Devonta. Gente, volta no meio. Vamos lá. Vem, volta. Devonta. Beleza. Vamos lá. Volta no segundo aqui. Vem. Vamos, velho. Vem. Devonta. Devonta. Direito do deles. Vem! 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 Devota! Vem!